Pessoal, olha só, notícia de agora, o Twitter tirou do ar a conta da deputada federal Carla Zambelli do PL em resposta a uma demanda judicial. Antes do segundo turno, vamos lembrar aqui, a deputada foi filmada perseguindo e apontando uma arma para um homem negro na região central de São Paulo, né? O caso aconteceu ali num bairro nobre de São Paulo, região do Jardins, depois de uma discussão entre ele e a Zambelli.